Ainda falando sobre segurança pública, sobre o trabalho da polícia, gente, a Polícia Rodoviária Federal tem realizado muitas apreensões de drogas, de cigarros, né, cigarros contrabandeados que vêm do Paraguai. E nessa semana que se passou agora, uma grande apreensão foi registrada desses dois produtos. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações pra gente sobre esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal tem realizado nas nossas rodovias. Sidney? Essas apreensões acontecem durante a fiscalização de rotina da PRF aqui na região de Três Lagoas. No dia 4, aconteceu uma apreensão de 37.500 pacotes de cigarros contrabandeados. No dia 6, houve uma apreensão de 38.000 pacotes de cigarros contrabandeados. Houve também uma apreensão de quase uma tonelada e meia de maconha. Eu estou aqui na PRF com o coordenador José Torres, que vai contar pra gente como essas operações têm ocorrido. Coordenador, como tem ocorrido essas operações aqui na região? Olha, nós temos feito fiscalizações nas nossas unidades e também ao longo do trecho. E é onde tem ocorrido aí algumas apreensões, tanto em veículos de passageiro, veículos de transporte de cargas e também em veículos de passeio. Então, há uma mobilidade muito grande na logística, na utilização do transporte do ilícito, diante desses vários tipos de veículos. Mas nós estamos atentos. Esse ano já a apreensão de maconha, já estamos com quase uma tonelada a mais do que no ano passado. E cocaína deu uma reduzida, cerca de 300 quilos. No ano passado, foram quase 900 toneladas, ou melhor, 900 quilos no primeiro semestre, que ainda não terminou. E esse ano estamos com 600 quilos. Então, a fiscalização, ela tem surgido efeito aí em vários tipos de veículos, né? E tem alcançado o resultado expressivo aí pelo início desse ano. Houve alguma mudança na operação para aumentar esse número de apreensões? Olha, nós mudamos os pontos de fiscalização em alguns lugares, né? Trabalhamos também com capacitação dos servidores e a mobilidade de fiscalizar em vários locais do trecho. Isso tem surpreendido aí com algumas apreensões de grande vulto, como essa de cerca de uma tonelada e meia de maconha, que foi pego aí num veículo de carga, sendo transportado junto ali com a carga que estava sendo encaminhada para outro estado. Então, durante a fiscalização, em várias vertentes que nós temos, né? Transporte de carga, produto perigoso, transporte passageiro, questão de segurança veicular dos veículos, nós temos aí obtido êxito aí nesses resultados. Houve apreensão de suspeitos desse crime? Olha, a maioria das apreensões nossas são encaminhados condutores. Perfeito. A PRF tem realizado outros tipos de operações para combater esse tipo de crime na região? Olha, nós temos contado com apoio do Canil, temos contado com apoio de outras forças no trabalho conjunto. Então, isso tem facilitado essa integração, também junto com o trabalho de inteligência, tem dado resultado aí de termos êxito aí de estamos tirando de esticulação essas drogas aí que estão sendo encaminhadas aos grandes centros. Ok, coordenador, muito obrigado pelas informações. Essas são as informações da PRF que têm intensificado o combate ao crime de contrabando e também do tráfico de drogas na região. Eu volto com vocês aos estúdios.